A paz de Alshamashia a todos os nossos irmãos amados. Irmãos, venho trazer apenas uma palavra de encorajamento para os irmãos. Que os irmãos se sintam edificados nesse dia, para a glória do Eterno e ao dos Exércitos. E honra do seu Filho amado, nosso remidor Alshamashia, irmãos. Irmãos, nós temos nos Salmos uma palavra tremenda que diz De Al dependem a minha salvação e a minha glória. Então, Ial, a minha força, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povos, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Ial é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa rocha. Ial é a nossa rocha, irmãos. Então, vamos ter essa plena convicção de que nós não estamos desamparados nesse mundo, viu? Nós temos a Ial. Nós temos a garantia e a certeza de que Ial está conosco. E o seu Filho amado, ele é a nossa força. Ele é a nossa rocha. Muitos levantes, muitas ondas fortes, muitas tempestades podem vir. Mas nós temos a nossa confiança em Alshamashia. Irmãos, se o sangue vertido na cruz, no madeiro, não fosse suficiente para nos remir e nos salvar, nós realmente estaríamos condenados. Mas nós temos Ial-sha, a nossa rocha, a nossa salvação. E nós fomos plantados, alicerçados e firmados e estabelecidos na rocha. Foi da rocha que veio a água no deserto para o povo de Israel. Então, não vamos nos esquecer destas coisas tremendas que o Eterno nos mostra. Vamos estar convictos, irmãos, neste dia, nesta semana que já começou desde ontem, que nós temos a garantia de que o nosso Eterno Ial vai nos guardar, vai nos cobrir, vai nos fortalecer a cada dia, a cada minuto nesta terra. Nós temos a plena convicção de que os dias são esses aqui, pouquíssimos. Mas nós temos o nosso remidor a nosso favor. Ele é aquele que intercede ao Pai por nós. Então, vamos lá.